Uma parceria só funciona bem quando cada um faz a sua parte. Desde que eu assumi como governador, tem sido assim com o prefeito Edvaldo Holanda Júnior. Em vez de trazer problemas, ele gosta de trazer soluções para a gente fazer juntos, em parceria. E o resultado, toda São Luís está vendo. Mais asfalto, hospital da criança, interbairros, recuperação das praias e das praças, obras de mobilidade urbana e muitos outros projetos. E muita coisa boa ainda virá pela frente. Esse é o nosso papel de servidores públicos. E dá gosto quando a gente pode unir forças e trabalhar bem afinado para fazer valer o seu voto, a sua confiança, a sua esperança. Edvaldo está honrando o voto que recebeu de mim em 2012 e da população de São Luís. Por tudo isso, eu votarei novamente em Edvaldo Prefeito, Júlio Pinheiro Vice. Eu voto 12.